Bem-vindos ao nosso Devocional. Hoje é 23 de outubro. A leitura bíblica é de Salmo, capítulo 24, versículos 1 e 2. Citação do dia. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Nosso tema é Tu criaste. Diversas pessoas tornaram-se famosas por suas invenções, como Thomas Edison, criador da lâmpada incandescente e de outros objetos úteis e importantes. É bom reconhecer e ser grato a quem produz algo que beneficie nossa vida. Por isso, hoje quero levar você a pensar no maior e mais incrível criador que este mundo já conheceu. Inventores humanos apenas fazem uso do que já existe, transformando-o em algo diferente. Deus, por sua vez, chamou o universo inteiro à existência a partir do nada. No Gênesis, encontramos o Senhor fazendo isso apenas com suas palavras. Ele diz, Haja luz e surge luz. Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E pronto, isso acontece. Jamais poderemos imitar o que Deus foi e é capaz de fazer. Nossas muitas fragilidades e inaptidões ficam bem evidentes diante de catástrofes e pandemias. Apesar de todos os avanços da medicina, milhões de pessoas foram afetadas por um vírus que sequer conseguimos enxergar. Por isso, é preciso olhar para Deus, porque Ele é o único para o qual não existe impossível. Talvez você se pergunte por que Ele não impedisse as coisas ruins que acontecem nesse mundo. Tudo o que posso dizer é, Deus não deseja o mal para nós, mesmo tendo deixado claro que estaremos expostos a Ele enquanto vivermos aqui. Mas, assim como desenvolvemos vacinas e remédios contra vírus e doenças, Deus fez um plano para nos salvar do mal. Ele enviou o Seu Filho para este mundo. Assim, todo aquele que se volta para Ele e crê em Jesus será salvo do mal maior, a separação eterna de Deus. Por isso, convido você a se prostar em adoração àquele que pode todas as coisas, pois Ele é digno de toda glória. É maravilhoso viver na presença de Deus. Para Ele, nada é difícil demais ou nem impossível.